Estou mostrando essa unidade 1703 localizada no Trump Tower 2, que fica aqui em Sunny Isles. Essa aqui ela tem um piso de porcelanato branco, esse prédio aqui é de 2008 mais ou menos, são 10 pés de altura, tem mais ou menos 200 metros quadrados. Aqui você está vendo, são 3 quartos e 3 banheiros. Este aqui, aqui nos Estados Unidos a gente chama de DEM, porque não tem janela, mas aqui você tem o banheiro completo. Aqui você está vendo aqui, ali tem a saída de serviço. E aqui a cozinha completa. Essa aqui já é a cozinha original que veio, aqui é uma lavadeiria, aqui você tem a vista do mar direto. Vamos dar uma olhada aqui na vista e depois nos outros quartos. O Trump fica localizado em uma das melhores praias aqui dos Estados Unidos, chamada Sunny Isle Beach. Olha lá, o camarada lá surfando. Aqui você tem a vista do mar, o balcão ele tem um bom tamanho. Aqui você tem uma visão geral do apartamento. Aqui nós temos uma das suítes. E ali tem um banheiro. E para finalizar aqui, a suítes master. O piso já é branco, de acordo com as pessoas que vêem esse apartamento, não precisa trocar. Está em perfeito estado de conservação. E tem vista aqui do mar também. E um bom tamanho, tanto de guarda-roupa, já montada. E também você tem o quarto de casal montado. Aqui você consegue negociar na faixa de 950 a 1 milhão de dólares. Para fazer umas cações. E aí Uma na notíso. Tchau, tchau.